Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim de Notícias da BBC Brasil. Começando essa semana, segunda-feira, 15 de maio de 2017, eu sou Nelly Pereira com alguns destaques do dia. Hoje, o juiz Sérgio Moro estipulou os prazos para as alegações finais na ação sobre o Tríplex no Guarujá, ação na qual o ex-presidente Lula prestou um depoimento na semana passada em Curitiba. Os novos prazos, segundo o juiz Sérgio Moro, para as alegações finais são do dia 2 de junho para a acusação, 6 de junho para a Petrobras e 20 de junho para a defesa do ex-presidente Lula. Sérgio Moro também negou o pedido tanto do Ministério Público Federal como do ex-presidente Lula para que novas testemunhas fossem ouvidas nesse caso. A BBC Brasil vai acompanhar e trazer todas as informações. Hoje, também, a BBC Brasil traz uma série de entrevistas feitas durante o fim de semana, durante um evento chamado Brasil Forum UK, organizado por estudantes e acadêmicos brasileiros em Londres e em Oxford, na Inglaterra. O evento reuniu no fim de semana grandes personalidades brasileiras, como o próprio juiz Sérgio Moro, economistas importantes como o diretor executivo do Banco Mundial, Otaviano Canuto, o ex-presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setúbal, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, entre outras personalidades. Otaviano Canuto, que é um dos economistas brasileiros mais renomados fora do país, diretor executivo do Banco Mundial, ele defendeu as reformas Previdência e da Trabalhista, disse que as reformas não vão ter um gosto amargo para os mais pobres e são um ajuste, uma flexibilização e representam, segundo ele, uma retomada do crescimento econômico no momento do que ele classifica como uma convalescência da economia brasileira. Entrevista completa você acompanha no bbcbrasil.com. Também Luiz Roberto Barroso concorda com ele, diz que a aposentadoria mínima deve ser de 65 anos e diz que o momento atual da economia brasileira requer essas mudanças, tanto na reforma da Previdência como na reforma trabalhista. Ele também destacou o que ele chama de corrupção generalizada no país. Roberto Setúbal, economista que é ex-presidente do Itaú Unibanco, disse que a CLT é detalhista e burocrática, não privilegia novos postos de trabalho nem a produtividade, foi bastante crítico com relação à CLT e defendeu o que ele classifica como uma flexibilização e não uma retirada dos direitos. Importante ressaltar que além dessas entrevistas com personalidades que estiveram nesse fim de semana no Reino Unido, a BBC Brasil também tem uma série de reportagens que mostram os prós e os contras das reformas propostas por Michel Temer. Hoje também a BBC Brasil traz uma reportagem falando sobre o ciberataque da última sexta-feira que atingiu mais de 200 mil pessoas em mais de 100 países e mostra a postura da Microsoft culpando ou responsabilizando os governos por ataques desse tipo e alerta para um novo ataque que pode estar iminente. Nesse ataque da última sexta-feira, o que foi identificado foram falhas no sistema Windows pelo governo americano e que foram usadas por hackers para disseminar vírus em vários computadores. A partir do momento que esses vírus chegavam ao computador da vítima, eles sequestravam as informações e pediam uma recompensa de volta para que essas informações fossem liberadas. A gente mostra o que você pode fazer, como deixar o seu computador sempre atualizado, com antivírus e também não abrir e-mails desconhecidos e por que a Microsoft vem culpando os governos, especialmente os dos Estados Unidos, por ataques desse tipo. Tudo isso no bbcbrasil.com Hoje também, para finalizar o nosso boletim aqui, eu quero te chamar para assistir no youtube.com.br bbcbrasil e no bbcbrasil.com uma entrevista exclusiva que a BBC Brasil fez com Ciro Gomes, que já se coloca como pré-candidato nas eleições do ano que vem e que conversou com exclusividade com a nossa repórter Fernando Odila. Ele fala sobre o presidente Lula, quem ele considera responsável pelo momento atual de tragédia no Brasil. Ele também fala sobre outras personalidades, como o próprio Michel Temer, é bastante crítico com relação ao governo. Fala também sobre João Dória, quem ele classifica como farsante. Fala sobre a opinião dele a respeito de Jair Bolsonaro. Tudo isso você encontra no bbcbrasil.com, no nosso youtube e em todas as nossas redes sociais. Até amanhã.